Catalar, Ricardo Catalar, será treinador do Clube do Remo caso Jade Gardelini seja eleito presidente do Clube do Remo? Smith, eu tenho uma referência boa do Catalar. Nesta Série C, que nós participamos agora em 2023, o treinador nos deu todos os pontos que conquistamos. Quando ele chegou nós tínhamos exatamente zero pontos. Então ele foi um treinador que não perdeu muitos jogos fora de casa, acho que nenhum jogo fora de casa. Nenhum? Nenhum, né? Então ele apresentou um bom desempenho no Clube do Remo. Então eu acho que o Catalar merece uma chance de iniciar um trabalho, ele merece uma chance de formar um elenco, formar uma equipe. Eu tive uma conversa com ele e ele deixou claro que não negociaria, não bateria o martelo nesse processo eleitoral, porque teria que bater o martelo com quatro candidatos, com mais que uma gestão atual. Então ele, pelo que se sinalizou, que ficaria no Clube do Remo, o problema dele não é financeiro, só que ele é um cidadão jovem, é um profissional novo e ele é acostumado, ele tem o DNA de vencedor. Então ele não aceitaria se fosse diferente disso. Para isso ele precisa estrutura, precisa de um projeto esportivo, e porque ele quer começar um trabalho com dignidade, poder escolher os atletas. Ele precisa de contratos mais longos, não quer atleta contrato de alguns meses. E também, assim, eu posso dizer que o professor Ricardo Catalar, se vier trabalhar conosco, ele vai ter que aceitar o nosso tipo de cobrança. Porque nós vamos implementar análise de desempenho de forma institucional no Clube. funcionários do Clube, treinados, com toda a estrutura tecnológica para poder fazer um trabalho de estatística daqueles jogadores. Só vão pisar no Guaia, não, jogadores que tenham reais condições de nos ajudar. E não jogadores indicados por, como o pessoal vulgarmente fala, jogador Playstation, né? Jogador escolhido, parece que em jogo de videogame. A UF tem critério algum, né? Sem critério algum, a gente tem que ter critério, tem que ter estatística, tem que ver se aquele jogador estava tendo rendimento e desempenho. Aliás, você que citou a situação aí do Ricardo Catalar, a gente sabe que o Catalar foi o responsável por todos os pontos do Remo na Série C, pegou o Clube na lanterna e conseguiu ali 25 pontos, se não me engano, na classificação. E se tivesse alguns jogos a mais, o Remo talvez conseguiria a classificação. Com essa tua declaração aí, falando que faltou identidade para o Catalar, já uma resposta sobre o futuro do Remo, o Renan conta com o Catalar, já conversou com ele, ou não, vai realmente buscar um novo perfil? E você falou sobre identidade também. Na tua diretoria, vai ter algum ex-jogador, alguém já identificado com o clube, que saiba também a história do Remo, que tenha um contato maior com o torcedor, para realmente fazer essa aproximação aí com a massa azulina? Bem, primeiro, quanto ao Catalar, é um grande treinador. Mas todos os treinadores que passaram aqui nos últimos anos, vieram para implementar a sua filosofia de trabalho, não foi filosofia do clube. Tu imagina se eu tento empresa. Cada profissional que passa lá, de seis em seis meses, vai chegar para implementar o seu trabalho próprio. A empresa sem cultura, a empresa sem identidade. Quando a gente coloca, diz assim, olha, eu preciso de um funcionário, qualquer empresa faz isso. É a coisa mais básica na minha empresa. Eu preciso de um funcionário para cumprir esses requisitos, com esse perfil. O clube não tem isso, porque contratou quatro treinadores com perfis completamente diferentes, uns dos outros. Então não tem como, não é que o Ricardo Catalar não tenha a identidade. Ele tem a identidade própria dele, ele tem o estilo de jogo dele, que pode ser ou não o estilo do clube. O que é errado são os meus concorrentes nesse pleito eleitoral irem para a imprensa e dizerem, alguns disseram que o contrato contratar, depois recuaram, depois que eu de novo. Isso mostra que os caras estão completamente perdidos. Desde o primeiro momento nós afirmamos, vamos, primeiro passo é o executivo, é o projeto. Se o treinador se enquadrar nesse perfil, ele pode ou não estar dentro. Aí tem uma série de outros fatores, outros critérios. É o financeiro, é a questão de entender quanto que o clube representa para o Estado, para a cidade, a questão da família dele, tem as questões pessoais. E quando eu falo dele, não é do treinador Catalar especificamente. De qualquer profissional que venha trabalhar aqui com a gente. Então o clube não tem hoje um perfil de treinador, um perfil de profissional. Então a gente precisa, e esse é um trabalho, embora a gente esteja falando aqui, um trabalho que não é da noite para o dia. É bom que a torcida entenda, porque eu não gosto aqui, não quero enganar ninguém, não vai ter essa história aqui. É um trabalho, essa cultura organizacional é construída. Ela é construída. Chegou a conversar com o Catalar sobre a renovação? Ou o Catalar não faz parte do perfil que você quer para o Clube do Rema a partir do ano que vem? Se merece ou não essa renovação para comandar o Leão a partir de janeiro? Bom, vamos lá. O Catalar nos salvou da Série D, literalmente. O desempenho dele foi bom. Mas enfim, a gente pensa no nosso projeto, no nosso perfil de treinador, que eu, o Eduardo, o Pessei, o Arthur Lídio, que está nos ajudando muito, lá do Fortaleza, da Gomes de Matos, a gente entende que, com todo o respeito ao Catalar, nada contra ele, não falei com ele, não tenho o WhatsApp dele. Só o pessoal que falou, foi o Fábio Tonhão, por ser a situação, e parece que o Jardim Gadelin chegou a falar com ele, eu não falei. Mas com todo o respeito a ele, hoje, a gente entende, lá atrás eu até disse que se a gente ganhasse, ele poderia ficar e tal. Mas a gente conversa, as coisas evoluem, e a gente muda de pensamento, é normal. Porque eu falei lá que eu sou obrigado a manter o pensamento. Então hoje, com uma outra visão, e a gente entende que ele não tem o perfil para esse nosso projeto audacioso de elevar o futebol do Clube do Rema a um outro patamar, literalmente falando. Esse perfil é de personalidade ou de estilo de jogo mesmo? Estilo de jogo, e um treinador mais cascudo, um treinador que impõe a mais respeito, um treinador que ele nos ajude a, num telefonema, a gente oferece o projeto, o atleta, o atleta professor, o senhor está aí, então eu vou. Você sabe que tem muito isso. O exemplo do Rogério Cine Fortaleza em 2018. Praticamente, o Marcelo Paz falou isso, o Marco, a gente testava. Eu ligava, era uma coisa. Quando o Rogério ligava, o professor, pode mandar passagem, eu estou aí com o senhor. Então é diferente. Então a gente quer um treinador que tenha essa bagagem, que o próprio atleta, não que os atletas não respeitassem o Catalá, não é isso, mas que o atleta venha sabendo, pô, eu vou para o Rema porque o Rema está com o treinador X, e aquele cara, se a gente fizer um bom trabalho lá, eu sei que para onde ele for, ele pode me indicar, pode me levar. Então a gente quer um perfil desse treinador, que com todo o respeito, o Catalá tem um grande futuro, mas ainda, ah, ele foi o campeão brasileiro. Uma coisa é ser campeão pelo Mirasol, vamos falar a verdade. Que as pessoas não gostam de falar isso. Ah, não gostam de se compreender. Preferem? Não, vamos lá, ele salvou o adito do rebaixamento. Bacana, salvou. Mas uma coisa é ele ser campeão pelo Mirasol, que não tenha pressão que tem, que não tenha torcida que tem. Uma coisa é ele fazer um trabalho no Clube do Remo, uma torcida carente, ávida, e ainda mais depois agora do acesso do nosso rival à Série B.